Bom dia pessoal, vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 30 de janeiro, agora na Espanha, 9 horas e 4 minutos do Brasil, 5 e 4 da manhã. Gente, a BTC já promoveu a primeira, segunda, terceira, quarta tentativa de transpasse de baixo para cima contra a VWAP mensal. Eu estou no gráfico de 6 horas, ancorado pela banda de VWAP mensal. A partir da terceira tentativa fica factível, é muito provável que essa formação triangularizada de caráter ascendente com aresta superior flat e aresta inferior formando essa sequência de fundos ascendentes com inclinação padrão de 45 graus vai explodir para cima. Isso aqui é digno da literatura da análise técnica como uma formação de caráter ascendente. Depois da terceira, quarta tentativa, a nossa resistência vai ser furada. Tem muita ordem de venda no book nesse patamar da VWAP mensal, mas agora que a gente já está protagonizando a quarta tentativa, em algum momento isso aqui vai explodir para a nossa resistência subsequente, que é a upper da nossa banda de VWAP mensal. Aqui no 6 horas, ancorado pela banda de VWAP mensal. No diário, o que está segurando a BTC é a upper da nuvem de Shimoku. Provavelmente vai ser rompida nas próximas horas para buscar o estresse de uma virtual aresta superior da nossa bandeira de alta, que é a confluência entre esse setor aqui mais ascendente da nuvem, lá em 45, 46 mil dólares, com essa virtual aresta superior da nossa bandeira de alta. Na projeção, a nebulosidade avermelhada está perdendo bastante espessura. Facilmente isso aqui vai evoluir para uma bela nebulosidade esverdeada. No intraday, exatamente como eu reportei ontem, a nossa banda de volatilidade ontem estava fortemente abraçada pela diante ontem. Isso é um verdadeiro silêncio que precede um grande expor. Eu reportei que isso ia acabar explodindo para cima, foi o que aconteceu. Agora a gente está esgarçando as uppers. Ontem a upper ficou muito acima, acabou explodindo para cima e acabou ficando com uma upper bem ascendente em relação à diante ontem. E hoje, dia 30 de janeiro, a gente já está com a upper ascendente em relação à upper de ontem. Ou seja, a escadinha ascendente já está acontecendo. Está na hora dos cavaleiros do apocalipse voltarem pagando pedágio para a galera. Muita gente boa desembarcou da Solana a 79. Eu tenho as mensagens todas de pelo menos 20 pessoas que reportaram que haviam desembarcado da Solana quando ela perdeu 80, porque caíram na cantilena dos cavaleiros do apocalipse. Eu ouso afirmar que voltando agora, pagando 103, ainda está barato. A Solana está caminhando forte para um patamar acima de 170. Na minha leitura vai ficar entre 180 e 200 dólares na onda 3. Então aí o sujeito volta e perde 20, 30% do patrimônio cripto, mas pelo menos está vivo no lance. Pior é voltar pagando 180 e perdendo mais da metade do patrimônio cripto. No gráfico semanal, a gente está desenhando um corpo real comprador que na minha leitura só vai descansar acima de 47 mil dólares. Enfim, a gente tem que também ficar de olho no DXY, que ontem desenhou um corpo real vendedor. O DXY que promoveu essa pernada impulsiva, o DXY mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas, contra euros, contra ienes japoneses, libras e esterlinas. Quando o DXY sobe, a BTC desce. Quando o DXY começa a pipocar, a BTC sobe. E o DXY vai cair como uma jaca, porque ele tem que dar vigência a essa cunha. É para 99, sem que o DXY vai desabar e a BTC vai explodir em direção a 60 mil dólares. Na Seara Fática, Anthony Scaramucci, um gestor de um grande fundo em Wall Street, prevê que a BTC vai bater pelo menos 170 mil dólares nos meses que se seguirão ao halving da BTC, que deve acontecer entre abril e maio desse ano. E BTC recupera 43 mil após a Tether imprimir 1 bilhão de USDTs. Eu reportei aos senhores nas análises anteriores que antes dos ETFs de BTC no mercado à vista, as stablecoins Tether, USDT e USDC Circle eram as grandes portas de entrada do capital institucional junto ao mundo cripto. Agora, a grande porta de entrada é o ETF de BTC da BlackRock, que recebe pelo menos um aporte, significa só o ETF da BlackRock, recebe pelo menos 350, 400 milhões de dólares dia em fluxo positivo em direção ao mundo cripto. E o ETF de BTC da Fidelity está arrecadando 208 milhões de dólares dia. O fundo ETF de BTC à vista da Fidelity consegue atrair 208 milhões de dólares em entradas diárias. Gente, só o fundo da Fidelity supera as saídas da Grayscale Bitcoin Trust, que foram as ações da Trust que foram autorizadas por um tribunal federal norte-americano a serem convertidas em ETF de BTC no mercado à vista. Esse despejo da Trust está sendo meio que compensado só pelo ETF da Fidelity. Gente, muitos analistas estão prevendo um mega colapso na oferta de BTC, já que o fluxo de recursos entrando no mundo cripto não para de crescer. Agora que as saídas da Fidelity estão se equalizando, por assim dizer, até porque a Fidelity, as saídas da Grayscale estão se equalizando, até porque a Grayscale não tem tanta BTC assim para continuar vendendo nesse volume. E só um ETF, como é o caso da Fidelity, compensaria as saídas da Grayscale. vai haver um mega colapso na oferta de BTC e uma explosão na demanda. Então vocês já sabem, quando algo cuja oferta não pode ser aumentada, só é possível se produzir nesse presente momento, 30 de janeiro, 6 BTCs a cada 10 minutos. Em poucos dias isso vai ser reduzido para 3.12 BTCs a cada 10 minutos. Ou seja, vai haver um mega colapso na oferta de BTC e tem muita gente boa achando que a BTC vai cair para 28 mil. Para dizer, eu recebo mensagens aqui de gente reportando BTC a 16 mil. Gente, é óbvio que cada um tem que fazer a própria análise, mas o que a gente está prestes a presenciar é a BTC alcançando 6 dígitos em muito pouco tempo. E na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, Elon Musk diz que a sua startup de implantes cerebrais, de chips cerebrais, implantou com sucesso um chip cerebral em um ser humano pela primeira vez e os resultados são promissores. Agora resta saber se a gente vai conseguir identificar identificar os seres humanos com implantes de chips cerebrais e os que não têm. Parece aqueles filmes futuristas das hordas de humanos mutantes com chips e sem chip. E um ataque mortal às bases norte-americanas no Oriente Médio acaba despertando o foco da presença norte-americana em todo o Oriente Médio. O fato é que o ataque mortal de drones às tropas dos Estados Unidos na Jordânia reacendeu um debate sobre a presença militar dos Estados Unidos em todo o Oriente Médio. Os Estados Unidos hoje tem cerca de 47 mil soldados estacionados no Oriente Médio em uma série de bases e comandos regionais. Boa parte dessas bases estão no Golfo Pérsico principalmente Bahrein, Catar e Emirados Árabes Unidos mas tem várias bases pequenas espalhadas pelo resto do Oriente Médio. Aqui na Península Arábica a maior concentração está no Golfo Pérsico mas tem bases avançadas na Arábia Saudita, na Jordânia, no Iraque na Síria, no Líbano, na Turquia enfim, o fato é que é bem provável que a presença americana no Oriente Médio siga aumentando porque as tensões estão aumentando e isso pode escalar rapidamente e o telescópio espacial James Webb capturou imagens impressionantes de 19 galáxias formando uma espiral. enfim, gente, o mundo está virado no mecatombe nuclear a BTC aqui no Diário vai buscar agora diante dessa sequência de corpos reais compradores e a extensão desse corpo real não é um Morobuzu ainda teria que avançar dois quadrantes para virar um Morobuzu e trazer os irmãozinhos como aqui mas é bem provável que a gente só pare no patamar de 47 mil dólares se isso acontecer é bem provável que a BTC recue para 45, talvez 44 forme o bico de uma figura triangularizada no semanal para em algum momento explodir para 60 mil dólares o DXY advoga essa mesma teoria porque ele está prestes a desabar e a gente tem que lembrar que o DXY guarda uma relação movimentacional de inversão com a BTC daqui a pouco eu volto vou fazer Polkadot Kuzama Solana que está descontrolada nesse momento a Solana está subindo quase 1% mas ontem ela subiu mais de 5% está a 102.62% e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco